Mais uma história de paixão de torcedores por seus clubes. Sabe, aquele amor verdadeiro de alma e coração? No episódio de hoje, o Osmar Garrafa apresenta pra gente um grupo de palmeirenses que resolveu estampar a idolatria por alguns craques que já vestiram a camisa do Verdão. A gente faz churrasco, a gente se reúne pra ver jogo. Já não é mais amizade, virou família. Você ganhar uns amigos assim, que os caras gostam da mesma coisa que você, tem um amor pelo clube igual a você, é um negócio sensacional. O futebol é muito mais que um jogo ou esporte. Futebol é paixão, cultura. Futebol é motivo pra reunir amigos e também pra fazer amigos. E essa galera que se conheceu na porta do estádio do Verdão, é um bom exemplo disso. Essa turma, formada por quatro fanáticos palmeirenses, se reuniu para torcer pelo Palmeiras e também para homenagear os ídolos do time de coração. E a maneira de fazer isso, foi estampar os ídolos nesses bandeirões, que enfeitam a arena palmeirense nos dias em que o time do coração vai a campo. O primeiro homenageado foi o craque Evair. Evair o matador Por ser libertadores e tal, a gente fez a bandeira dele atirando e era o El Matador. E eis que teve toda aquela confusão e quando teve aquela confusão eu saí de perto, porque eu não estava querendo brigar com ninguém. Foi o jogo do bater com responsabilidade, né? Foi o bater com responsabilidade. Aquela palavra que o Felipe Melo falou e intrigou todo mundo e como eles perderam, né? De virada 3x2, foi um p*** de jogo. No finalzinho eles partiram para a briga. O Felipe Melo deu na orelha do Uruguaio, só que aí a torcida veio querer invadir o nosso lado. E eis que eu saí para ficar longe, para não acontecer nada comigo. O problema é que eu esqueci a bandeira e nesse meio tempo eu nem lembrei dela. Duas horas depois, a hora que eu voltei para pegar ela, eu não estava mais lá. Aí eu mandei mensagem para o Bruno, para o Thiago, na época, e pedi para eles alastrarem para a rede social inteira. E eles conseguiram achar as pessoas que pegaram, porque eles estavam indo para a Bolívia levar a bandeira, porque eles iam assistir outro jogo. Então eles levaram a bandeira, a bandeira foi sozinha para a Bolívia. Fernando Pras também foi homenageado. E detalhe, o roleiro do Verdão gostou tanto da bandeira que a levou para casa. Uma história, no mínimo, curiosa. Eis que a gente conseguiu falar com o Pras na hora do treino, porque ele estava próximo, eles fazem o aquecimento bem atrás da gente. E a gente conseguiu mostrar para ele, falando Pô, Pras, a gente que faz a bandeira, aparece aqui, né? A gente queria que você assinasse. Na hora que ele chegou perto, que acabou o treino, que ele teve aquele espacinho de um minuto, ele chegou, cumprimentou a gente e deu a camisa para a gente. Então a gente pegou e teve que dar a bandeira para ele. Opa, uma bandeira por uma camisa do ídolo? Mas para quatro fanáticos, essa conta parece que não fecha. Afinal, quem ficou com a camisa? A gente fez um rodízio. Está comigo um pouquinho, fica dez anos comigo, depois eu passo para eles. É o patrimônio da febre verde. Queremos uma camisa de cada jogador. Do mesmo jeito que a gente faz as bandeiras para vocês, a gente queria uma camisa para a gente colocar no nosso espaço, né? Que aqui é onde a gente se reúne para ver jogo. Então quem quiser colaborar com nós, estamos à disposição, né, galera? Estava junto com ele ali, aí o prazo entregou, ele espertão, né, pegou e já vestiu, né? Eu estou mais gordinho, né, não coube em mim, ele já vestiu. Sei bem o que é isso. Então, e aí levou para a casa dele. Até agora ele falou que ia revezar e até agora não via essa camiseta lá em casa, não. É, a amizade entre esses quatro malucos falou mais alto no episódio Camisa do Ídolo. Agora, a dúvida é de qual critério é utilizado para o craque se transformar em bandeira comemorativa. E até aqui, muitos já foram homenageados. Os jogadores que honram o manto, a gente faz essa homenagem, a gente coloca as bandeiras, a gente entrega uma bandeira pequena para cada jogador. Todos os jogadores hoje do Palmeiras, que estão nas bandeiras, sabem das bandeiras. Entram em contato com a gente, ou eles, ou a assessoria de imprensa. E a gente se reúne e entrega a bandeira para cada ídolo nosso. A gente sempre se reúne, um tem uma ideia, o outro tem outra. Começou, Evair. Da nossa geração, o Evair é inquestionável, né, incontestável. Então, foi por ele. Depois disso, você vê a segunda ideia que a gente teve, Clebão. Então, assim, o critério é esse, da nossa geração. E sempre a gente senta os quatro e depois começa. Quem é o próximo, quem é o próximo, votação, o que ganha mais, a gente já vai fazendo mais. E se tiver em dúvida, é só tomar aquela cervejinha, que aí daqui a pouco o negócio acaba fluindo, né? Se acerta mais fácil depois da cerveja. Não precisa dizer que esses quatro caras são mesmo apaixonados pelo verdão. Mas torcedor palmeirense que se empreze tem que ser cordoteiro. E eles não fogem a regra. Eu não consigo ver jogo, né? Primeiro, quando eu coloco uma bandeira lá, eu já, quando o Palmeiras começa a perder, eu já começo a sair andando pelo estádio e tal. E falo as verdades. Aí os caras falam, calma, Vaguinão, calma, Vaguinão. Aí quando o Palmeiras marca o gol, aí tudo volta ao normal. Aí eu gritei, volta pro Grêmio, Dudu. Aí todo mundo olhou pra mim assim. Aí eu, acho que o César estava do meu lado, ele tá brincando. Dez segundos depois, o Dudu fez o gol. Maior do que a corneta, sou o amor deles pelo Palmeiras. Amor que mexe com o coração. Palmeiras, minha vida é você. Não tem muito o que explicar. É sentimento, é o ponto de você chegar a fazer uma tatuagem. Palmeiras, minha vida é você. Não tem uma explicação além dessa. Como é que seria a vida sem Palmeiras? Não seria. Não teria a vida. E meu pai colocou meu nome de César Augusto por causa do César maluco. E falou que não tinha jeito. Ele sabia que ia ser menino porque ele ia colocar esse nome e não deu outra. E aí desde pequenininho, com um, dois anos, eu já estava indo no estádio com ele. E vou levar isso pra frente também. Explicar pra palmeirense o que é ser palmeirense é fácil. Agora, pra quem não é palmeirense é impossível. Não dá pra escrever o que é ser palmeira. Só você tendo na pele o sentimento de ser de verdade. Essa galera representa bem o que é torcer com alma e coração. E eles também são exemplo de que futebol é uma paixão. Paixão capaz de formar novos amigos. Amizade. Amizade, respeito, irmandade. E, acima de tudo, Palmeiras. Olha, a matéria é muito bacana, a matéria é muito legal. Amor do torcedor é uma coisa séria, uma coisa pura, uma coisa muito legal. Quando não tem violência no meio. E eu reivindico aqui agora a bandeira do Miller. Em 1996 ele foi campeão paulista por vocês, palmeirenses. Mas, como, cadê a bandeira do Miller? Vou cobrar, vou cobrar minha bandeira, hein? Foi muito mais importante que o Clebão. Foi muito mais importante que o Clebão. O Clebão que já ganhou a bandeira lá. Então, eu quero a bandeira do Miller. Legal que voltou essa bancada. Agora você pode bater. Agora eu posso dar umas porradas. Se bem que tem um copo d'água aqui, pode cair. Mas agora eu posso bater na banca. Então, eu quero uma bandeira pro Miller. Bandeira aí dessa torcida maravilhosa. Eu respeito a torcida, quando a torcida faz uma coisa pro bem. Faz uma coisa boa, com carinho, com amor. Então, quero bandeira pro Miller em 1996. E vamos entregar aqui, vamos envolvê-lo na bandeira aqui. Vamos cobrar, né, Michel? Vamos cobrar, vamos cobrar. Olha, você quer ter essa história contada aqui nesse quadro do programa? Ou você conhece alguém que tem um caso especial que merece ser retratado? Então, mande um e-mail pra dialmaecoração.com.br As melhores histórias vão ser selecionadas pela nossa produção e vão aparecer aqui na telinha do Gazeta Esportiva. E vai ser selecionadas pela nossa produção